Vamos andando agora aqui no arení da Alonso e Alonso, mostrando um pouco o movimento aqui no domingo. Vamos aqui, olha. Aqui é o senhor Zé Nacrém, não dá pra ver nada. Tá bom, você acha que é azia? É sempre um pouco arrespeitador. Vamos entrar aqui, passar o viado do Dona Quita, só que o senhor está aí na frente, atrapalhando. Já que vai entrar aqui também, é do Luís, hein? Vamos passar aqui em cima do viado do Dona Quita, na Alonso e Alonso, gente, olha. Vamos subir aqui e passar lá por cima dele. Aqui é o saído da Marjol de Castro. Olha o ponto de brisa. Porque estava frio, hein? Vamos entrar pra lá. Vamos dar a volta e passar lá no viado do Dona Quita, ali. Aqui é a Avenida Marjol de Castro, é por baixo de Santa Cruz. Vamos voltar aqui. Eu não pego a viado do Dona Quita. Aqui é Marjol de Castro. Vamos passar aqui por cima do Alonso e Alonso. Aí, pessoal. Aí, na frente, é o Centrão de Castro. Nós estamos em cima do viado do Dona Quita. Aí. Essa aqui é a Avenida Marjol de Castro. Vamos subir aqui. Vamos devagar pra mostrar ali. Vamos na feira ali. Vamos pra um pastelzinho. O bom lugar pra estacionar aqui é o problema. Hã? Acho que eu achei o lugar aqui, ó. Já que tá meio apertado, vamos ver se vai dar. Acho que cabe mais aqui. Acho que cabe. Vamos dar um rézinho aqui. Ixi. Já tava pegando ali. Bem, pessoal. Estamos indo aqui na feira. Na Avenida Marjol de Castro. Olha aí. Beleza. Vamos aqui, gente. Na feira. Com um pastelzinho aqui de domingo. Feira da Marjol de Castro. É a lei. Todo domingo, gente. Tem essa feirinha aqui, ó. Na Marjol de Castro. É uma feira grande pra caramba, gente. Olha aí. Beleza. Todo domingo tem. Aqui, gente, é a barraca da Correia de Chinelo. Olha aí, ó. Beleza. Beleza. O que é fácil. Bacana. Pode pagar 10. Olha o tamanho da feira. Pode pagar 10. Né, Bacana. Vou dar uma reitada aqui também. E aí Olha que árvore linda aqui, parece mesmo. Mas tá bonita. Essa é a rua Marjol Mendoza. Senta e praga. Vamos virar ali. Aqui já é a rua Marjol Mendoza. 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 É o direito que já é o Hospital Allan Kardec. É. Aí, ó. Centro Espírita José Marcio Garcini. Hospital Allan Kardec, né? Outra coisa linda. Olha outra coresmeira na frente com coisa linda. Olha outra coresmeira. Bonita, ó. Olha aí. Olha aqui o barco no Monte Ara. Também. Ah, aonde? Aqui é o dia onde tem essa coisa aqui, da minha vó e do meu vô. O negócio, a praça é essa rua aqui, lá na frente. Quer ir lá? Ah, não. Quer ir lá ver? Ah, vou lá ver. Hoje não. Quanto dia, então? Porque a rua ali desce assim, a casa do canhão. Aqui é o teatro dos escariotes todos. A pracinha dos canhão. Ah, é ali? É. Então, vamos ver ali uma coisa. Se der pra eu filmar ali, vou dar uma olhada ali. Uhum. Vamos voltar lá e entrar lá, você falou. Tem que dar uma volta, né? Ali é um bar chique, tem que chamar. Bar chique. Do meu vó e da minha avó. Deve ser chique mesmo, só até o nome é chique. Bar chique. Vê se tem jeito de eu filmar. Ela comprou que é cemité, que é as coisas tudo. Pô, é um negócio aí. Não. Eu deixava, eu tinha um bar ali, que tá junto. Tchau.